Sejam bem-vindos a mais um podcast da Casa do Produtor Rural da Exalc USP. Eu sou a Anaí Madeira e o tema de hoje é Benefícios da Certificação da Produção do Café. O nosso convidado é o economista e cafeicultor Mário de Freitas. Ele possui 25 anos de experiência e a fazenda que ele atua produz café há mais de 130 anos em Minas Gerais. Obrigada, Mário, por participar do nosso bate-papo e seja bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. Estamos à disposição para ver se a gente consegue ajudar vocês a esclarecer algumas dúvidas sobre certificação de café. O mercado nacional e internacional demanda técnicas sustentáveis na produção de alimentos. Isso também acontece no setor cafeiro. É necessário entender quais são as possibilidades para que possamos nos adequar às exigências. Mário, quais são os benefícios da certificação para o produtor rural? Bom, eu sou um gasto da certificação de café. Nós já temos as propriedades nossas certificadas há mais de 15 anos. Então, eu posso falar com uma certa experiência a respeito disso. Os benefícios são muitos. A gente consegue ver que uma propriedade certificada é uma propriedade mais organizada, uma propriedade mais limpa. Existem muitos projetos, planos ambientais, planos sociais, na segurança e na qualidade de vida do trabalhador ou do pequeno produtor, que seja uma agricultura familiar. A gente consegue ver que ele tem uma qualidade de vida melhor quando ele tem uma fazenda certificada. Enfim, você passa a ter um produto reconhecido internacionalmente. O seu produto deixa de ser uma commodity e ele passa a ser uma commodity com um certo valor agregado, dependendo da certificação que você tem. Na implantação da certificação, você conseguiu obter melhorias na sua propriedade? Foi necessário realizar grandes investimentos para se adequar às normas? Bom, no nosso caso, a gente teve que fazer alguns investimentos, sim, no primeiro momento. Nós vimos que nós precisávamos adequar muitas coisas. Por exemplo, cômodos de defensivo, procedimentos, enfim, tudo isso que eu falei anteriormente, né? Mas a gente teve que fazer alguns investimentos e esses investimentos a gente viu, assim, mais na parte física, na parte de cômodo de defensivo, vestiário para os funcionários, para adequar os nossos procedimentos aí dentro do código de conduta que a certificação pede para a gente. Nós fizemos uma primeira auditoria interna, levantamos pontos críticos que a gente tinha, né? Tanto na parte de treinamento, quanto na parte de segurança, quanto na parte de risco, na parte ambiental. E a gente veio fazendo esses investimentos, muitas vezes usando o próprio prêmio que é pago pelo café, que a gente vende, e vem aplicando boa parte desse prêmio em melhorias na fazenda. Isso não é feito nem exigido de uma vez só. Você tem alguns pontos críticos que são exigidos no primeiro momento, que são aqueles pontos onde você expõe maior risco ambiental, ou trabalhista, ou, enfim, de segurança alimentar. Então você tem que fazer alguns investimentos no primeiro momento, mas você é um plano de melhoria contínua. Então você tem que fazer um planejamento para dois, três, cinco, dez anos, e todo ano você vem investindo em cima desse processo. Por exemplo, um exemplo básico é fossa séptica. Você não vai colocar, a gente tem mais de 40 casas, a gente não pôs 40 fossas sépticas no primeiro momento. Nós pusemos cinco, depois nós fizemos um plano para colocar o resto tudo em oito anos, esse plano já está cumprido. Por exemplo, cômodo de defensivo. Esse sim, tem que ser num primeiro momento. Você não pode deixar um cômodo de defensivo fora da regulamentação. Os investimentos são diluídos em partes essenciais e em segundo plano, dentro dos planos que você monta para diluir esses investimentos ao longo do tempo. E há diferente certificação para o café? Como escolher a melhor certificação de acordo com a produção de café? Existem várias certificações e algumas chamadas também como verificações. O mundo vem pedindo, os consumidores mundiais estão pedindo essas verificações nos produtos agrícolas. De uma forma geral, existem algumas certificações que são as mais conhecidas hoje no mercado, que são empresas que montam um código de conduta no qual o produtor se adequa, contrata uma auditoria externa para vir na fazenda e fazer auditoria. Essas são as mais comuns, que são, poderia citar até o nome de algumas delas aqui, a UTZ, Rainforest, o Fair Trade, que é muito conhecido aqui, mais na América Central, mas tem alguma coisa aqui no Brasil também, os orgânicos. Então, esse é um tipo de certificação. Outro tipo de certificação são as certificações regionais, que são como o Certifica Minas, que é, por exemplo, do governo do estado de Minas Gerais, que é uma certificação mais simples, mais branda, no qual o produtor pode ter um primeiro contato com essa certificação para, posteriormente, passar para uma certificação mais exigente. Tem a do Cerrado Mineiro também, ou seja, existem certificações regionais que determinam a região que esse café é produzido, lógico que dentro de um código de conduta, às vezes mais simples, às vezes mais elaborado. Existem também certificações de empresas privadas, de torrefações, por exemplo. Vou citar aqui o nome da Starbucks, por exemplo. A Starbucks tem um código de conduta próprio dela para fornecimento, chama Coffee Practice. É um plano muito legal dela, particular, onde tem uma empresa que vem, audita e habilita você ou não a ser fornecedor da Starbucks. Então, essa seria uma terceira modalidade. E agora, o que está acontecendo? Como essa demanda está crescendo muito, as grandes exportadoras de café do Brasil estão montando certificações próprias, que são certificações, assim, tentam buscar o primeiro contato do produtor que não é certificado com essa regulamentação. Então, o primeiro passo, eles estão montando o código de conduta particulares e auditando e auxiliando esses produtores a originar um produto que tenha uma qualidade de segurança alimentar, tenha uma qualidade nos processos, enfim, dando esse primeiro contato. Então, basicamente, são esses quatro tipos de certificação. Lógico que cada produtor tem que procurar aquela certificação que mais se adequa à fazenda dele. Um grande produtor vai procurar, provavelmente, uma certificação dessas mais exigentes e que paga um prêmio melhor. Um pequeno produtor que, às vezes, tem uma dificuldade aí de acesso a parcerias, enfim, que tem dificuldade de crédito para montar isso de uma vez ou que tem medo de montar uma certificação, às vezes ele opta por uma certificação um pouco mais branda no começo para se familiarizar com esse processo e, posteriormente, ir mudando para outros processos. Eu lembro que a gente fez uma primeira certificação mais branda e depois todo mundo vinha e falava assim, nossa, mas tem tudo para fazer a certificação da Rainforest. E daí a gente veio falando, falando, falando. Um dia a gente falou, ah, vamos fazer? Vamos, vamos fazer. E fizemos, sabe? Então, a gente fez uma primeira etapa, depois a gente passou por uma segunda etapa. Isso é muito comum nessa área de certificação de café. Então, basicamente, são esses quatro tipos e o produtor tem que se adequar dentro dessas modalidades aí e procurar o que é melhor para ele. Quais são as práticas no processo de produção que devem ser realizadas para adquirir a certificação? A certificação é um código de conduta. O produto precisa pegar o código de conduta dessa certificação e tentar cumpri-lo na maioria dos itens que ele demanda. Alguns itens são obrigatórios e outros são aceitáveis ali. Então, você não pode, você tem um score ali que você tem que atingir, você não pode ter algum obrigatório não cumprido, senão você perde. E o restante você se adequa de acordo com os planos que você vai fazendo. Às vezes você tem uma não conformidade, às vezes você consegue ser auditado mesmo tendo uma não conformidade ou outra. Mas, basicamente, a certificação se apoia. E eu vejo quase todos se apoiando em três pilares. Um pilar social, onde você enfoca toda a qualidade no processo produtivo, no que diz respeito ao colaborador ou ao produtor, no caso, um pequeno produtor, na parte de leis trabalhistas, no cumprimento das leis trabalhistas, de salário-família, de crianças matriculadas nas escolas, na parte dos exames médicos, dos treinamentos dos colaboradores para fazer as determinadas funções, tratorista, aplicadores de defensivo, o acompanhamento médico-ocupacional desses colaboradores, lugar de ruído, lugar que é insalubre, enfim. Todo o cumprimento da lei brasileira, que é uma lei até, eu acho que, assim, dentro do... Se a gente for comparar com todos os países produtores de café, é uma lei um pouco mais rígida. Então, basicamente, a gente tem que cumprir a lei trabalhista brasileira e fazer alguns projetos, além disso, no que diz no âmbito comunitário, da comunidade, da fazenda, de melhorias da qualidade de vida dos colaboradores. Vamos supor, por exemplo, a água que eles tomam, a água tem que ser uma água examinada, a gestão de resíduos das casas, se as crianças têm uma demanda por alguma coisa, você tem que tentar adequar isso dentro de um plano. Ah, se tem uma demanda por um parquinho, você tem que fazer um esforço de você fazer esse parquinho. Você não é obrigado, mas você tem que fazer um esforço de fazer, ou justificar por que você não fez, ou pelo menos fazer um plano de fazer esse parquinho, enfim, que seja, ou um centro comunitário, ou um campo de futebol, enfim, toda essa parte social que envolve a parte de lazer e a parte de qualidade de vida do trabalhador, refeitórios, transporte adequado, toda essa parte. A segunda parte, que é um dos pilares também da certificação, é a parte ambiental. A gente, eu costumo dividir ela um pouco na parte da produção e da parte que não é da produção. Eu vou falar primeiro da que não é da produção. A parte que não é da produção é o cumprimento das leis ambientais brasileiras. Então, respeitar as APPs, descarte de dejetos nos cursos d'água, tudo isso é proibido, como está previsto em lei. Desmatamento, visionamento de animais silvestres, enfim, tem uma série de coisas que a lei brasileira, nesse caso, ela é muito mais severa do que a dos nossos concorrentes, e nós temos que cumprir isso. Ou seja, o produtor brasileiro não é um valente quando ele certifica as propriedades, porque ele está oferecendo um produto para o mundo que é muito mais garantido ambientalmente correto e nos modos de processo que ele é feito. Então, essa parte de mato, nessa parte de curso d'água, nessa parte ambiental, você tem que ter um plano ambiental, um plano de gestão da sua propriedade, a parte ambiental. E a segunda parte que pega na parte ambiental é a parte de produção, que é o correto uso dos defensivos, autorizados pela certificadora, que muitas vezes você tem um produto que é autorizado para o uso de café, mas a certificadora não quer que você use. A demanda internacional não quer que tenha sido aplicado tal principiativa. Então, você não pode usar as principiativas, tem que estar muito atento nisso. Hoje, nós estamos vendo uma briga muito grande no café, por exemplo, por conta do glifosato. O glifosato é uma demanda internacional que está, assim, cada vez mais presente, cada vez vindo mais relatório, cada vez o pessoal querendo tirar o glifosato do uso do café. Então, assim, todos nós já estamos atentos a isso. Nós já estamos fazendo aqui, por exemplo, um experimento de 30 hectares esse ano sem glifosato, para ver como é que vai ser o comportamento disso. Ou seja, ele traz uns benefícios para a gente que a gente vai um pouquinho à frente dos outros. Nessa parte ainda, a gente tem que estar muito atento na parte de reentrada na lavoura, respeitar os períodos de carência para a colheita desse produto. E a terceira coisa que linka um pouco esses dois pontos é a rastreabilidade do café. Então, nós temos, assim, essa rastreabilidade, ela consegue determinar um saco de café que eu exporto hoje, eu consigo fazer, construir uma cadeia através de documentos que eu provo para o auditor que vier aqui quem plantou esse café. Essa rastreabilidade, ela garante a segurança alimentar do produto e ela garante o link de todos esses processos que a gente fez na certificação no produto final. Ela é a garantia, ela é um atestado de garantia de que esse produto foi feito de uma forma correta ambientalmente e socialmente. Há como o cafeocultor realizar a certificação sem investir em tecnologias digitais? Sim, o processo de certificação ele é um processo que às vezes ele gera um pouco de receio. Eu conheço pessoas que se certificaram muito capazes e muito profissionais que eram relutantes em certificar fazendo. Eles achavam que era uma bobagem, achavam que era uma despesa extra, enfim. Nós podemos fazer isso de uma maneira simples, com papel, uma caneta e boa vontade. Falar sempre a verdade, não omitir. Agora, você não precisa de investimentos tecnológicos, digitais, para se certificar. Isso é uma ferramenta muito acessível para o pequeno produtor, totalmente viável. A gente vê aí aqui na região alguns grupos de pequenos produtores certificando. Nós vemos a melhoria que isso tem na qualidade de vida deles, enfim, a satisfação dele ter uma fazenda mais organizada e ter uma fazenda mais na mão dele com os custos todos. Ela não demanda investimentos digitais, não. Ela demanda investimentos profissionais, mesmo, Sam. A certificação é o caminho para o reconhecimento internacional do café? É uma demanda crescente. Como eu disse há 15 anos atrás, quando a gente certificou a fazenda, tínhamos uma realidade diferente da de hoje. Hoje, assim, existem dois preços de café. O preço para o café certificado e o preço para o café não certificado. Isso varia de acordo com cada certificação. Você pode ter um ágil de R$ 5 até R$ 50 por saco. Todo mundo tem uma linha de todos os grandes, pelo menos que eu conheço, de torrefações internacionais e até nacionais, tem uma linha de cafés que são certificadas. Às vezes, não todas as linhas de produto, mas alguma linha que é mais premium, uma linha que, para algum tipo de público, ele exige essa certificação. A certificação é crescente, a gente vê que o mercado está crescendo, nós estamos vendo cada vez mais essa preocupação por parte dos torradores e por parte dos consumidores. essa questão de agrotóxico é uma questão seríssima, a gente está tendo que se adequar a várias normas e eu acho que o melhor jeito de se adequar realmente é se certificando a fazenda, porque você passa a ter muita informação sobre aquilo que está sendo demandado no mundo. É uma demanda crescente que pode ser que ela não seja para 100% dos cafés consumidos no mundo, mas ela, com certeza, cresce. Cada vez mais o produtor é recompensado pelos prêmios pagos pela certificação e é recompensado também pela organização que isso gera dentro da propriedade. Então, assim, eu não tenho dúvida de que é uma tendência que vai continuar crescendo muito nos próximos anos. Muito obrigada, Mário, por compartilhar sua vasta experiência e ser um cafeicultor que busca incorporar as melhores práticas agrícolas e gestão sustentável na sua produção. Foi um prazer falar com vocês, estamos à disposição para qualquer coisa aqui. Eu sou Inaê Madeira, estagiária da Casa do Produtor Rural da Exalc USP. Obrigada por sua audiência e até o próximo episódio. Obrigada.